O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está a um voto de conseguir um habeas corpus e sair da prisão. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal analisa a soltura de Cabral, que é o único condenado pela Operação Lava Jato ainda preso em regime fechado. Nesta quinta-feira, o ministro André Mendonça se posicionou a favor do fim da prisão de Sérgio Cabral. Ele pediu vistas do processo em outubro, quando o julgamento tinha sido interrompido. Ricardo Lewandowski já havia votado pela concessão do habeas corpus. O relator do processo, Edson Fachin, por enquanto foi o único que decidiu manter Cabral em regime fechado. Ainda faltam votar Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques. O mandado de prisão em discussão no STF foi expedido pelo ex-juiz Sérgio Moro em novembro de 2016. É o último ainda em vigor dos cinco processos que já pesaram sobre o ex-governador. Ele foi condenado em 23 processos, com penas que chegam a 425 anos de prisão. Sérgio Cabral é o único político denunciado na Operação Lava Jato que continua em um presídio. Caso ele consiga habeas corpus, segue para prisão domiciliar, porque já está há seis anos preso em regime fechado.